com ainda mais empenho, com ainda mais dedicação para desmistificar esta coisa de que os segundos mandatos não conseguem superar as ações dos primeiros mandatos. Nós vamos trabalhar com ainda mais empenho para fazermos um segundo mandato muito melhor do que nós fizemos nesses primeiros quatro anos. Temos todas as condições para isso. Até porque já conhecemos melhor a estrutura de governo, conhecemos muito melhor a realidade de cada canto do Estado do Paraná, mesmo porque fui o primeiro governador da história a estar presente nos 399 municípios em menos de três anos de mandato. Em muitos municípios pequenos, estive mais de uma vez. Na cidade de Espolro, dezenas de vezes tivemos acompanhando o lançamento de programas regionais, liberação de recursos, grandes parcerias que celebramos com todos os prefeitos do Paraná e prefeitas, indistintamente, sem olhar a cor partidária de cada um desses prefeitos. Fizemos um grande trabalho juntos e faremos ainda melhor. E, além de tudo, temos a humildade de reconhecer que cometemos erros também. Porque só não é Rafa de Aguário quem não faz. E nós fizemos e muito pelo Estado. E na ânsia de fazer rápido e melhor, às vezes a gente comete alguns equívocos que sempre procuramos reparar. E agora, com toda essa experiência acumulada, com o conhecimento que adquirimos nesses quatro anos, com a equipe que devo dizer aqui, sem falsa modéstia, melhoramos ainda mais a qualidade de toda a equipe que hoje nos cerca para esse segundo mandato. Nomes conceituados, renovados, respeitados por toda sociedade, cada qual na sua secretaria, com reconhecimento de segmentos da sociedade, que atuam diretamente nestas pastas. E tenho a certeza, hoje aqui o Douglas Fabrício, que já tem uma admiração e um apreço por ele, que não vem de agora, pela sua atuação parlamentar exemplar, pela seriedade, um nome de valores e princípios. Pudemos ouvir aqui um breve relato da sua história de vida, do seu currículo, por onde passou, deixou a sua marca de trabalho e de grandes organizações e temos a certeza que fará um grande trabalho nessa importante secretaria da nossa administração, que é o esporte e o turismo, que sempre procuraram valorizar. Tivemos até alguns desencontros como quando tivermos a iniciativa de unir estas duas pastas. Mas a união que o explicava ao setor do turismo não representava uma diminuição de investimentos, não representava em momento algum desvalorização ou enfraquecimento. Representava a racionalização, representava a economia de despesas. E pode ter a certeza que o valor de uma pasta, de uma secretaria, é dada pela administração, é dada pelo compromisso que o governador tem. E eu quero aqui, neste momento, com todos vocês, muitos atletas, muitos representantes de modalidades esportivas, entidades que atuam no fortalecimento do turismo do Paraná. Eu aproveito a oportunidade para renovar os meus compromissos com o esporte e o turismo do Estado do Paraná. Agradecendo a presença do Ricardo Romídia, representando também o Ministério do Esporte, e dizer que o esporte, eu, pessoalmente, acredito nos seus benefícios. Como disse aqui o Dona Soabício, o esporte educa, o esporte disciplina, o esporte socializa, o esporte contribui numa formação física e mental saudáveis, principalmente de uma criança e um jovem, um adolescente, e afasta demais da sociedade. Afasta das drogas, do álcool e da violência, aponta um caminho, um futuro mais seguro para os nossos jovens. E hoje se torna uma rotina, por todas as faixas etárias, a prática esportiva ou a atividade física. E nós estamos dotando o Estado, e agora com mais força, de uma estrutura para estas práticas em todas as regiões, e em todos os municípios do Estado do Paraná. E o Donas vai dar uma grande força pelo planejamento que já fez de início, e que ainda fará para estes próximos quatro anos do nosso mandato. E o turismo, e o Paraná tem muitas belezas naturais. Nós fomos beneficiados por esta dádiva divina, e já temos um planejamento de fortalecimento destes pontos turísticos do Estado do Paraná. Porque o turismo é indústria limpa. O turismo impacta em dezenas de outros setores, e nós estamos fortalecendo o nosso Estado. Há muitos pontos turísticos que precisam de investimentos, que precisam de presença cada vez maior de visitantes e turistas, e que tenham nesses espaços também uma orientação da necessidade de conscientização para a preservação desse espaço, para também poder ter um novo hábito de convivermos e preservarmos o ambiente em que vivemos. Temos um grande planejamento que em breve vamos apresentar a todos os paranaenses. Por exemplo, o crescimento sistemático anual do número de visitantes em Foz do Guaçu, o crescimento do número de veravistas nas praias do nosso litoral. batemos um recorde histórico no ano passado, que neste ano já está sendo superado. Ouvido o prefeito Dalmoura de Matinhos, da prefeita Evanir Justo de Varduba, que nunca viu um número tão grande de veravistas como nesses últimos anos. O Dalmoura me disse, e a Evanir confirma, pessoas de Santa Catarina têm vindo passar a temporada no Estado do Paraná. Isso é importante e mostra que nós também podemos receber e receber bem. Também temos esses atrativos turísticos, com uma boa organização para bem receber essas pessoas. Tivemos água limpa no litoral, Guaratuba, para se ter uma ideia, tem hoje índices de saneamento similares às cidades de países de primeiro mundo, passando de 90% de correta de tratamento de esgoto. O mesmo acontece em breve com o nosso litoral da faixa de Matinhos até Pontal do Paraná, onde a Sanefá investe 250 milhões de reais para o saneamento de toda esta vasta faixa litorânea do Estado do Paraná. A areia é mais limpa, um grande efetivo de policiais militares, civis e bombeiros militares para oferecer a segurança, uma grande estrutura de saúde. Este é um exemplo que nós faremos com mais intensidade das demais regiões do Estado do Paraná. E para dar cabo a todas essas diretrizes para este segundo período de rodado, fomos buscar o talento do nosso querido amigo Douglas Fabrício, que tenho a certeza, por todas as realizações, por todo o seu brilhante histórico, a sua trajetória política, vai tirar de letra, com apoio de todos os segmentos, estas incumbências que, ora, passamos às suas mãos. Parabéns Douglas, com toda a sua equipe, tenho a certeza de que iremos voltar nesse espaço para comemorar e festejar os avanços na área de esporte e turismo, que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso Estado e para o crescimento de cada um dos paranaenses. O apoio dos nossos parlamentares e o apoio que, reiterado às vezes, colocou aqui o nosso presidente da Assembleia, Ademar Traer, com todos os demais deputados, não apenas nesta área, mas em todas as áreas da administração, onde o que nos une é o compromisso com o Estado do Paraná. São os investimentos sérios, corretos, com transparência, porque neste governo, colocou aqui o deputado Rubens Bueno, demonstrando a sua indignação, que representa a indignação de todos os brasileiros, com que acompanhamos diariamente pela imprensa nacional do que está acontecendo. Aqui somos combativos e intransigentes com corrupção ou desvio de conduta. Portanto, parabéns, vamos em frente e que Deus nos ilumine nesta caminhada. Obrigado.